Vou colocar aqui para gravar. Imagino que vocês estão vendo aí a minha tela. Esse foi o último exercício que eu resolvi com vocês, na décima sexta semana. Nós estamos trabalhando em introdução à física com movimento uniforme, para vocês ir absorvendo, sair com calma, com tranquilidade. O exercício de hoje é o seguinte. Mas vamos lembrar um negócio aqui, turma. Sem problema, João. Então, olha só. Nós estamos trabalhando com exercícios, pessoal, envolvendo uma disciplina chamada movimento uniforme. Lembra disso? No movimento uniforme, a minha velocidade é constante. A velocidade é constante. Constante diferente de zero. Então, o que nós vamos analisar, trabalhar, é com isso. É com a ação que rege esse movimento. Então, o slide 17ª semana está aqui. Está certo? Turma, eu já vou postar uma atividade para vocês no GR8. Presta atenção. A atividade que eu vou postar para vocês, ela é feita dentro do próprio GR8. Não tem que enviar nada para mim, está certo? Beleza. Olha para essa questãozinha aqui. Um atirador aponta para um alvo e dispara um projeto que sai da arma com velocidade de 300 metros por segundo. O impacto do projeto no alvo é ouvido pelo atirador 3.2 segundos depois. Depois do disparo. Sendo de 340 metros por segundo a velocidade e propagação do som no ar, calcule a distância do atirador ao alvo. Pensa comigo, Nonoana. A bala vai sair. Deixa eu desenhar uma bala aqui. A bala está saindo aqui. Ela vai sair. Ela vai sair. com uma velocidade de 300 metros por segundo. Ela vai bater no projeto, no alvo, bateu. Na hora em que ela bate, ela vai emitir um som. Olha os desenhos aqui do outro lado. Esse som está voltando e vai bater no ouvido do atirador. Vai chegar no ouvido dele o som. Só que veja bem, o som está voltando com a velocidade de 340 metros por segundo. A bala vai a 300 metros. A bala vai a 300 metros. E o som volta a 340 metros. O tempo de ida mais o tempo de volta dá 3,2 segundos. 3,2 segundos. A pergunta é, qual que é a distância que ele está do alvo? Então, o que nós vamos ter que fazer, turma? Eu tenho que calcular o tempo de ir, calcular o tempo de somar, de voltar e somar. Quando eu somo, os dois têm que dar 3,2. Essa é a dica. Então, um minuto para vocês. Para vocês quebrar a cabeça nisso aí. E aí 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 Quem conseguir encontrar alguma resposta, me fala. E podemos discutir. E podemos discutir. E podemos discutir. E podemos discutir. E aí, Nonoano, converse comigo. Alguma sugestão? Que equação nós vamos usar? Vamos usar a equação da velocidade. Essa equação nós vamos usar o tempo todo. Velocidade é o ΔS pelo ΔT. É o tanto que ele andou, é o tanto que ele gastou. Está vendo que ele chamou um ΔS aqui embaixo? Para ajudar a compreender. Um ΔS. Vamos chamar de ΔT1, ΔT de hidro. O que vocês acham? Vou chamar aqui essa primeira parte aqui. Eu sei que a velocidade da bala é o ΔS sobre ΔT1. Esse ΔS é o mesmo? É o mesmo? Então vem cá Quem é a velocidade da bala? A velocidade da bala é 340 Esse ΔS eu vou chamar ele de D Só para facilitar a nossa escrita Então ele anda D na ida E anda D na volta Então é espaço Sobre ΔT1 Então quem é meu ΔT1? É D Sobre 340 Olha que legal Segunda parte Segunda parte é o som Quem está voltando é o som Nós vamos fazer do mesmo jeito Só que a velocidade do som É igual a ΔS Sobre ΔT2 Essa velocidade do som Gente, eu errei aqui, desculpa A velocidade da bala é 300 Vocês lembram de prestar atenção e me falar A velocidade do som É 340 Igual a ΔS Sobre ΔT2 Quem é ΔT2? Igual a ΔT2 Sobre 340 Sobre 340 Aqui é 300 Eu não arrumei aqui Ele me falou Que o tempo de ida Mais o tempo de volta É 3,2 Mas se o tempo de ida e o tempo de volta É 3,2 Vamos escrever isso ΔT1 Mais ΔT2 É igual a 3,2 O que é ΔT1? D sobre 300 ΔT2 D sobre 340 Igual a 3,2 Olha que interessante Vou pôr o D em evidência D que multiplica 1 sobre 300 Mais 1 sobre 340 Igual a 3,2 Veja bem Como que eu vou resolver essa parte aqui de dentro? Isso aqui eu vou fazer assim Eu sei que 1 sobre A Mais 1 sobre B É igual A vezes B Eu tirei o mínimo de A vezes B A vezes B Que divide A Sobra B Vezes 1 é B A vezes B Que divide B Vezes 1 É A Então Isso aqui Eu fiz desse jeito aqui Eu fiz desse jeito aqui Então olha como que ficou Essa parte aqui de problema Ficou D Que multiplica O A E o B Está vendo aqui Então ficou B mais A Ficou 340 Mais 300 Que divide 300 vezes 340 Isso é igual a 3,2 Se você não entendeu o que eu fiz Eu chamei o A De 300 E o B De 340 Deixa eu fazer de azul Viu? O A Trocar em miúdos O A Vale 300 O B vale 340 Então Isso aqui ficaria só 1 sobre 300 Mais 1 sobre 340 Que é igual 340 Mais 300 Que divide 300 vezes 340 É o que está aqui Ok 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 340 Mais 300 640 Isso está multiplicando Isso aqui está Multiplicando aqui embaixo Está dividindo, né? Vou passar para cá Multiplicando 3,2 3,2 Que multiplica 640 É igual 3,2 Vezes 300 Vezes 340 Agora Vou fazer a conta Só pedir para alguém Colocar a turma Coutchete Por gentileza Coloca a sua turma Por favor Antes do seu nome Você está aí, garoto? Obrigado Olha só Esse 640 Eu posso mexer nele Deixa eu apagar ele aqui Você concorda comigo Que 640 Eu não sei Se os professores Como é que o seu professor De matemática Trabalha com você Se ele já cancela o zero Ou se ele faz assim D vezes 64 Vezes 10 É igual 3,2 Vezes 300 Vezes 34 Vezes 10 Aí eu cancelo aqui 10 com 10 Vamos lá Como é que nós podemos dividir isso aqui agora 64 que divide 2 64 que divide 2 32 34 que divide 2 17 Então eu vou fazendo bem devagarzinho Para você poder ver o que eu estou fazendo D vezes 32 Igual a 3,2 Vezes Vou escrever 30 Vezes 10 Vezes 17 Por que eu fiz 30 vezes 10? 30 vezes 10 é 300 Porque eu percebi Que aqui eu tenho 32 Olha E se eu multiplicar 3,2 Por 10 Eu vou ter 32 Também Ah Que legal Olha o 32 Indo embora Sobrou Para a distância de 30 Vezes 17 30 vezes 17 30 vezes 7 21 1 aqui vão 2 3 vezes 1 3 e 2 510 metros 510 metros 510 metros 510 metros Movimento Uniforme, Ryan. Movimento Uniforme. Se você olhar os slides que eu compartilhei com vocês, nas últimas aulas do grupo, está tudo escrito e explicado lá. E todas as minhas aulas estão no YouTube, na playlist que eu montei para vocês. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Esse aí é um bom momento de vocês conversarem comigo. Obrigado. Vou, vou sim, cara. Cara, não, desculpa. Quem foi que mandou? Leandra, desculpa, Leandra. Sim, mandarei. Desculpa, Leandra. Tudo bem, tudo bem. Mando sim. Mas não quer dizer que você não tenha copiado, Leandra. Por quê? Não tem copiado para mandar para mim, não. Isso é anotação que tem que estar no seu caderno. Olha lá, ó. Se você olhar no grupo, eu mandei da 16ª semana. Tá lá, bonitinho para vocês. mando também da 17ª. Tranquilamente, será mandado. Vamos fazer mais um? Eu não sei se os outros professores estão fazendo isso para vocês. Se estão gravando aula, estão colocando em YouTube. Beleza. De repente, estou fazendo algo que ninguém está gostando, né? Estou fazendo isso, não está sendo útil. E não estamos desperdiçando o tempo de lascado de vocês. Essa aqui é mais uma clássica do estilo que nós fizemos na outra semana. Pode fazer. Um minuto para vocês fazerem agora. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 E aí, pessoal? Vamos fazer o desenho aqui, então. Já fiz muitos exercícios parecidos com esses com vocês. Obrigado. 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 Instante e posição do encontro. Um clássico, né, gente? Então, o que é encontro? Vamos lembrar o que é encontro? Vamos escrever aqui. O que é encontro? Por exemplo, posição de A igual a posição de B. Posição final de A igual a posição final de quem? De B. Tranquilo? Isso é encontro. Olha só, vou considerar o A aqui na origem. Porque a distância entre eles é 300, né? Então, S0 de A é 0. S0 de B é mais 300. Vou adotar o sentido positivo da trajetória para a direita. Ou seja, quem anda para a direita tem velocidade positiva, quem anda para a esquerda tem velocidade negativa. Esse menos é só para você entender que um está indo a favor da trajetória ou está indo contra a trajetória. somente isso. Mais nada. Menos 70 quilômetros por hora. Mais 80 80 km por hora. 80 80 tiempo por hora. Encontro... Aliás, antes de fazer o encontro, vamos fazer a equação de A. S é igual a S₀ mais Vt. Então, a posição final de A... O S₀ de A é zero. Velocidade de A é 80t. Vamos fazer a mesma coisa para B. S é igual a S₀ de B mais Vbt. Vou escrever isso aqui melhorzinho para você ficar feliz. Então, vamos lá. Não é encontro. Tem quem que é S de B. S₀ de B é 300. Ele está na posição 300. E a velocidade é 90. 70. Deixa eu melhorar isso aqui que está feio. Então, o que é encontro? Encontro é fazer S de A... igual a S de B. Isso é encontro. Isso é o que a gente chama de encontro. S de A igual a S de B. Então, eu tenho 0 mais 80t é igual a 300 menos 70t. Então, 80t... O menos 70t vem para cá mais 70t. Igual a 300. 80t mais 70t é 150t. 150t é igual a 300t. Quem que é o tempo? Que número que eu multiplico por 150 que dá 300? Tempo é igual a 2 horas. Aí a resposta do tempo que eles vão gastar para se encontrar. Ainda pode. A ver... É. 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 O tempo é igual a duas horas. Mas ele pediu só o tempo de encontro? Não. Ele pediu a posição do encontro também. Como é que eu vou encontrar essa posição do encontro? Basta eu pegar essas duas horas e jogar. Tanto em A quanto em B. Vou jogar em A. Posição do encontro. Eu sei que S não é igual a 80T. Vamos substituir o tempo. O tempo é duas horas? Então, posição de A é igual a 80 vezes 2. Resposta, posição é igual a 160 quilômetros. Marca o quilométrico 160, se você preferir. Está aí. Alain, mas você jogou na equação de A. Por quê? A resposta mais simples que você imagina. Porque eu quis. Mas quer dizer, então, se eu quiser jogar na A de B, a resposta é a mesma. Absolutamente a mesma. Por que tem que ser a mesma? Mas, gente, é encontro. Sem encontro tem que estar junto. Entendeu? Falta aí menos de dois minutos de fazer a chamada para vocês. E voltamos para a segunda aula. Manda um oi para mim, por favor, a galera que está aí. Olá pessoal, eu sou o professor Diego Moraes. E eu venho fazer um convite muito especial. Amanhã, terça-feira, às 20 horas, estarei no canal Acesso Estúdio. Olá pessoal, eu sou o professor Diego Moraes. Pessoal, basta mandar um oi. Não precisa mandar nome, nada não. Só um oi, porque o chat é salvo aqui para mim. O Tietchan, eu pedi para colocar a turma. Você não colocou, hein, fera? No próximo aula nossa, por gentileza, coloca. Porque senão você não entra para a aula, tá bom? Obrigado. Vai cair daqui a pouquinho. Voltamos. Tô aqui cinco minutinhos para a próxima aula nossa. Eu já vou subir na aula para o YouTube. Eu já vou subir na aula para o YouTube. Eu já vou subir na aula para o YouTube. Eu já vou subir na aula para o YouTube. Eu já vou subir na aula para o YouTube. Eu já vou subir na aula para o YouTube. Eu já vou subir na aula para o YouTube. Eu já vou subir na aula para o YouTube. Eu já vou subir na aula para o YouTube. Obrigado.